Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar aqui um jogo chamado Lara Croft Heddy Kill 1. E esse jogo aqui, ele parece ser de Uncard. Vamos tentar. Oi gente, eu parei no nível. Mano, para de ter anúncio, só tá tendo. Nossa, que susto que eu tomei, gente. Eu parei no nível 30. Coleta muito de pistas. Tô correndo de boa. Deu um parkour. Vocês têm coragem de fazer parkour, gente? Ó. Pega um modinho. Consegui descer. Ah, morri. Quebrei o crânio. E morri. Vamos tentar mais uma vez. Não consegui. Coleta muito de pistas. Eu tive que pular a primeira, o obstáculo. Desci, peguei a pista. Fiz um parkour. Quase que eu morro. Vocês viram, gente? Foi ele que eu morri. Ah, não. Chegou a parte dos bichos. Eu odeio essa parte. Atira nos bichos. Ainda bem que não é me instalando com a armadura. Ai, vamos lá. Atira no barril. Tô de besta. Vai, besta. Ah, não, agora eu te deixo não. Tô de final, a facaca aqui não tira não. Ah, amor. Ai, foi muito tiro. Tomei muito... facada. Para de vir com notificação. Vira pra cá. Vira pra cá. Tô chegando. Eita, agora eu tô numa moto. Agora eu tô de... Deixa eu ver pra não ler, sabe o mesmo? É um bug moto, eu acho. Não sei o nome. Eita, eita, patificolada. Nossa, gampilão. Não. Nossa senhora! E passou todo o chicó. Semelhão, tá vendo, gente? Gente, não façam isso, gente. Isso aqui é jogo. Ai, que ele quer que nós ficassem sem querer. Ai, eu vou deixar pra te desbicho. Vamos lá. Ai, eu vou deixar ele morrer. Nossa, tô quase morrendo. Esse aqui não morre, não? Morri, gente. E, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa um like aí. E tchau. Fui.